A Polícia Rodoviária Federal divulgou um alerta sobre os trechos com problemas ou interdições nas rodovias federais em decorrência das chuvas. Um dos pontos com restrição está em Belo Oriente, no quilômetro 229 da BR-381. O trecho fica próximo da Cenibra, no sentido para governador Valadares. Foi realizada uma interdição. É que uma erosão toma conta de parte do acostamento. Um vídeo que circula em um grupo de aplicativo de mensagens, que é esse vídeo que aparece no seu televisor, mostra o problema. No alerta da Polícia Rodoviária Federal, outro trecho da BR-381, que está com interdição parcial da pista, é em Bela Vista de Minas e a outra alteração acontece no sentido Vale do Aço, Belo Horizonte. E outras alterações também em outros dois trechos da BR-116. Um em Teoflotone, no Vale do Mucuri, e outro em Padre Paraíso, no Vale do Jequitionha.